Nós fizemos a caminhada para Mermaid Pool Foi muito 10, muito lindo o lugar Essa árvore que tem essa mulher era para subir lá em cima e pegar na corda Acho que quando o rio está mais cheio, sabe? Claro, por lá E a caminhada foi do lado do rio o tempo inteiro Foi beirando o rio, foi muito legal Muito lindo Muita coisa bonita para olhar Durou mais ou menos uma hora para ir Porque a gente parou várias vezes para tirar foto Para ficar olhando e 45 minutos para voltar Então, eu imagino que esses galhos, essas árvores que estão encostadas E as outras árvores foram trazidas pelo rio quando ele estava cheio Quando a gente estava quase chegando na piscina, eu quase desisti de ir porque eu achei que estava muito perigoso, muito perto da água, sabe? E era tudo pedra, eu fiquei com medo por causa do Léo E aí o Jimmy foi lá acessar o pico e voltou falando que ele estava ok, então a gente conseguiu chegar até lá na piscina Lá, pelo menos onde a gente estava, não teria que nem entrar na piscina para nadar porque era muito alto Aí no vídeo eu acho que nem parece ser tão alto, mas era alto demais E era até para entrar só pulando Acho que o acesso teria que ser do outro lado, pelo outro lado que estava fechado E aí Eles dizem que ele está atropendo acerto, certo? E aí O que o som foi que foi? O que o som foi? Você não ouviu o som? O que o som foi? O som foi? O som foi? Nessa parte o Léo já tinha afundado o pé na água, já tinha escorregado, quase caído. Foi um brano. E aí já estamos no fim do passeio, mais uns 5 minutinhos, 7 e já chegamos no carro. Foi muito legal. Tchau. Tchau. Tchau.